E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez aqui direto da obra do Quinta do Golf. Vamos começar uma obra aqui pessoal, uma obra não, vamos começar aqui um serviço aqui, a parede da cozinha, o Metro White, no sentido vertical, sem ser cruzado. E já estamos aqui com o nosso camarada aqui, o nível a laser, já nivelando aí a primeira fiada para sustentar as outras. E uma ferramenta que me ajuda muito no assentamento do Metro White pessoal, é essa aqui. Essa aqui pessoal, uma ferramenta que para assentamento de Metro White eu acho indispensável. Tudo niveladinho pelo nível a laser lá. Agora o que acontece, nivelando essa primeira fiada aqui eu consigo subir, chegar ao aço. E para mim pessoal, essa ferramenta aqui é indispensável. Esse aqui é o suporte de régua pessoal, da Mood Plus. Ele é um suporte top, ele é de plástico né, e ele tem uma rosca infinita aqui pessoal. Aqui ó, facinho de regular, com o dedo aqui você vai girando, a base dele aqui vai subindo e descendo. Você coloca a sua régua aí ó, nivela pelo seu nível a laser e escora a primeira fiada do Metro White pessoal. E chega o pau. Agora, com a primeira fiada nivelada, fica fácil. Agora é só subir e show de bola. Nós já fizemos assentamento de Metro White pessoal, tem vídeo aqui no canal e no cursoslegista.net com ele trançado né, 50% amarração. Esse aqui não, projeto pede pessoal, alinhamento na junta mesmo né, alinhamento junta prumo que nós chamamos né, faz o alinhamento normal. E aí agora pessoal, é o seguinte, vai essas duas paredes aqui com esse Metro White, nesse assentamento, nivelou a primeira fiada, colocou o suporte de régua, calçou a régua embaixo, colocou o nível a laser, fez a primeira fiada, ela secando pessoal. Agora é só chegar o aço ali, passar a gamassa direto na parede e mandar bala. Esse suporte de régua pessoal, é muito barato. Você compra direto na loja online da Inove Sua Obra, vou deixar a descrição no link aqui. Se vocês quiserem adquirir, é show de bola. Eu recomendo. Pra esse tipo de assentamento aqui com peças pequenas, calçando na régua é show. Pra peças grandes também, mas principalmente pra peças pequenas assim, é show de bola. Vou deixar a descrição aqui pessoal, inovessuabra.com.br, você encontra então esses suportes de régua aqui. Beleza pessoal? Eu vou dar uma acelerada aqui no assentamento, daqui a pouco eu volto com essa parede Metro White já pela metade, pra passar mais dicas pra vocês sobre o assentamento com ele junta prumo. Já passei dicas com assentamento de amarração, Então, em breve eu vou passar pra vocês o assentamento, junta prumo também, alguns detalhezinhos que são interessantes aí, pra vocês saberem na hora do assentamento. Beleza pessoal? Mais uma vez, agradecemos aí. Se você quer aprender a assentar o Metro White, revestimento de parede, porcelanato, tudo sobre o acabamento, entra no meu curso, faça o curso comigo. Entra aí no azulegista.net, se inscreva. Ou se não pessoal, entra no WhatsApp, troca uma ideia comigo sobre o curso. Muitas pessoas que não sabem nada de construção, de acabamento, e que querem economizar uma grana, tem feito o curso com a gente pra fazer o serviço na sua própria casa. Então o pessoal tem se dado muito bem, tem vídeos de decoimentos aí no canal, de alunos aí que mandam os seus vídeos aí, com os trabalhos já feitos, fica show de bola. Se você quer fazer o curso com a gente pra fazer o serviço na sua própria casa, tira as dúvidas comigo antes, no WhatsApp aí, embaixo na descrição tem o meu telefone. Se você já é pedreiro, já é profissional da construção, quer aprimorar os seus conhecimentos, entre em contato comigo também. Beleza pessoal? Mais uma vez agradecemos, curta ou compartilhe as matérias, deixe seu comentário, novos comentários estão em uma nova matéria. Valeu pessoal, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.